Essa é uma curiosidade, né? 39 anos depois, Elza Soares morre no mesmo dia que o Garrincha morreu. Vamos dar uma olhada nessa reportagem? Também aqui trazida pelo UOL, escrita pela Fernanda Talarico. Elza Soares morreu hoje à tarde, como eu dizia, de causas naturais. A morte da cantora aconteceu exatos 39 anos depois que Mané Garrincha, ex-marido da artista, que também morreu no dia 20 de janeiro, mas lá em 1983, os dois viveram um relacionamento conturbado entre 62 e 82. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo, de 62, durante um treino no Botafogo, time pelo qual Garrincha jogava. No entanto, o jogador era casado, Elza namorava o músico Milton Banana. A reportagem conta a história, né? Garrincha, ele sofria de alcoolismo, então essa relação entre os dois foi conturbada, bastante conturbada, mas mesmo assim é bem retratada pela Elza, que em entrevistas, rotineiramente falava sobre essa relação entre os dois.